E na madrugada desta sexta-feira, em menos de uma hora, a PM realizou duas abordagens e nesta ação ostensiva, que é, logicamente, para evitar que o crime seja feito, foram retirados das mãos de, provavelmente, dependentes químicos e tudo mais, ferramentas utilizadas que poderiam ser utilizadas para arrombamento de lojas, casas, enfim. Olha na matéria. Dizem que a ocasião faz o ladrão. E, desta vez, a ocasião fez os três ladrões, acostumados a arrombar comércios e casas entre as lagoas, irem parar novamente na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Por volta das duas da manhã, a polícia militar, por meio da força tática, fazia rondas pela rua Azuleide Pérez Tabox, quando avistaram um homem, já velho conhecido do setor policial, por realizar furtos rotineiramente, passar rápido de bicicleta carregando uma sacola. Dentro dessa sacola, os policiais encontraram várias chaves, chaves de boca, alicates, facas e também um cachimbo artesanal para crack. O homem não soube explicar de onde seriam as ferramentas, disse que estava vindo da área sul. Suspeitando que o mesmo iria realizar furtos na área central, a polícia militar deu voz de prisão ao homem, que foi levado para a DEPAC. Lá, ele foi autuado por posse irregular de ferramenta utilizada para arrombamentos e possíveis furtos. O homem, de 24 anos, já teria sido preso em dezembro por furtar uma gráfica, em janeiro por furtar uma loja no centro e também por ser pego com entorpecentes para o consumo próprio. Uma hora depois, três horas da manhã, a rádio Patrulha localizou um casal que estava em uma bicicleta na Avenida Eloy Chaves e teria corrido ao ver a viatura da polícia. O casal foi abordado. O homem, de 24 anos, estava carregando um alicate, uma chave de fenda e uma faca. A mulher dele, de 29 anos, que estava com a bolsa, estava carregando outro alicate, também uma chave de fenda e uma tesoura. O casal, que tem várias passagens na polícia por arrombamentos e furtos, disseram que estavam caminhando, coletando recicláveis, que eles são viciados em drogas e, sobre as ferramentas, disseram que encontraram em um lixo. Não sabendo explicar qual local, mas as ferramentas estavam limpas. Não havia odor de lixo. Este casal recebeu voz de prisão e também foi autuado por posse regular de ferramentas para arrombamento. O material foi apreendido. Hoje pela manhã, o casal foi liberado, já que o crime não é grave. Mas a ação preventiva da Polícia Militar evitou que lojas e residências fossem vítimas desse trio, durante a madrugada de sexta, que estavam procurando algo para arrombar e furtar para trocar por entorpecentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.